Oi, pessoal! Estou de volta com mais um Elas na Ciência. Se você quer conhecer trajetórias inspiradoras e extraordinárias, fica ligado no nosso programa porque toda semana eu apresento para vocês o universo das docentes aqui da UFSM. Estela Mares de Melo Paduim é a nossa convidada nesse episódio. Graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela UFSM, Mestre em Assistência em Enfermagem pela UFSC e doutora em Enfermagem pela UFRJ, onde também realizou estágio pós-doutoral. É bolsista de produtividade PQC1 do CNPq e membro do grupo Cuidado à Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedade do CNPq. Logo que eu entrei na universidade, a gente já fundou, já inaugurou o início do grupo de pesquisa Cuidar da Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedade. Então, o nosso grupo tem 22 anos, é composto por quatro pesquisadoras e nós desenvolvemos temas relacionados à epidemia do HIV, desde que nós começamos a nossa atuação no grupo. E depois foram introduzidos outros temas, demandas dos nossos alunos de IC, de graduação, de pós-graduação. Então, a gente desenvolve o tema da violência, violência contra a criança, violência contra a mulher, contra mulheres jovens, estudantes universitárias, mulheres refugiadas. E também desenvolvemos estudos na linha de pesquisa da segurança nutricional e alimentar. Com o tema do aleitamento materno, com o tema da alimentação láctea, alimentação complementar. Mas o tema que nós, então, temos mais experiência é o tema da epidemia do HIV. Neste, o destaque que temos dado é para a revelação do diagnóstico do HIV para crianças, o cotidiano das pessoas com HIV e a adesão ao tratamento. Além de ser uma das administradoras do programa, dentro desse grupo, Estela também divide a orientação de 11 doutorandos com a colega e professora Cristine Cardoso de Paula. O nosso projeto atual de adesão ao tratamento, ele é desencadeado dos projetos anteriores. Então, projetos anteriores, desde 2005, nosso primeiro projeto multicêntrico no tema da adesão, foi desenvolvido junto com a URGS. Nós já discutimos a questão da adesão nos adolescentes, nas crianças, depois discutimos nos adultos e, por último, fizemos um ensaio clínico randomizado. Então, fizemos uma intervenção com envio de mensagens de apoio de texto para os adultos. e estamos atualmente numa fase, vamos dizer assim, no grupo de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias educativas na área da saúde. Temos, então, procurado desenvolver tecnologias diversas, como jogos interativos, tecnologias mediadas pela web, tecnologias mediadas por aplicativos. Então, nós estamos, como todo grupo de pesquisa, ele acaba desenvolvendo uma experiência acumulada, tanto na questão temática quanto na questão metodológica. e chegamos nesse ponto de desenvolver estudos de intervenção e estudos que estão ancorados na tradução do conhecimento em ação. Nesse tipo de modelo, não é um modelo de pesquisa, é um modelo que envolve, integra pesquisa, na verdade, o forte engajamento de outros sujeitos na pesquisa, de outros participantes. Então, são pesquisas participativas onde há o envolvimento da audiência ou do público-alvo das pesquisas, de gestores, de profissionais da área da saúde, de profissionais da área da educação. Então, este grande projeto matricial envolvendo as tecnologias educativas envolve o tema, todos esses temas, o tema da violência, o tema da HIV, o tema da segurança alimentar e, mais atualmente, o tema COVID. Nós sempre temos muitos bolsistas de iniciação científica e temos como uma regra no grupo de pesquisa desenvolver algumas habilidades específicas para iniciantes da ciência e para os nossos mestrandos e doutorandos que perpassam desenvolver o estado atual do conhecimento, do seu tema, se desenvolver em termos de habilidade em pesquisa, em coleta de dados, desde o começo, desde o projeto até o final. A gente costuma dizer que não tem caixa preta no grupo, que um pesquisador deve abrir a sua caixa preta e tem esta missão, vamos dizer assim, de ser tutor de jovens pesquisadores para manutenção. A professora acredita que ainda existe grande predominância masculina na pesquisa e que a presença de mulheres nessa área precisa ser incentivada. Então, harmonizar isto com o desenvolvimento do meu ser profissional e um ser profissional investigadora, pesquisadora, que tenha um compromisso com o CNPq e um compromisso com a sociedade de desenvolver a pesquisa e devolver a pesquisa para a sociedade é, sim, um desafio. É um desafio que exige esforço, exige habilidade na coordenação do grupo de pesquisa, porque são várias pessoas envolvidas. A estratégia que utilizamos para incentivar novas pesquisadoras no grupo de pesquisa é de procurar mostrar o impacto das pesquisas na transformação da sociedade. As pesquisas, elas impactam na vida diária das pessoas, no cotidiano das pessoas, no fazer dos profissionais e nas políticas públicas. Então, quando a gente consegue mostrar para os jovens pesquisadores essas possibilidades de transformação, a gente acredita que planta uma sementinha para que tenhamos novos pesquisadores e novas pesquisadoras no âmbito da ciência. E a gente só tem a agradecer por toda a inspiração que você proporciona para novas pesquisadoras na área da saúde. Semana que vem tem o nosso último episódio dessa temporada. Então, acompanha para ver quem fecha esse grupo de pesquisadoras incríveis. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho